Bom, continuemos. Aproveitando que o pessoal ainda está acordando, eu vou fazer uma breve apresentação bibliográfica. Bom, a gente hoje ainda vai falar um pouco desse livro, que é do Vasantuado. Marma Points of Ayurveda. Talvez seja o livro mais organizado que a gente tem, de marma, no mundo, hoje em dia. Pelo menos em inglês, isso é seguro. Em sânscrito em Índia, tudo é muito mais divertido. Uma das coisas que é o material que a gente vai usar hoje é uma breve pincelada para vocês terem, assim, uma visão panorâmica da ideia de marma, ok? A ideia daqui está longe de ser, de falar de marmaterapia, ou ser um curso de marma em si. Mas é mostrar que isso existe, grosso modo, ok? A parte da manhã foi muito a partir desse livro, Ayurveda and Life Impressions Bodywork, que é com um cara que, em certo sentido, também é discípulo do Vasantuado, ou estudou com o Vasantuado, e tem uma perspectiva mais de terapia corporal, através do Ayurveda para cuidar da mente das pessoas, ok? Esse daqui é um daquela coleção The Bible of Qualquer Coisa. E esse The Chakra Bible, ele é um livro interessante, assim, para quem quer estudar, ele tem informação bem organizada, bonita. Vocês vão ver que eu vou falar umas coisas que dissoram um pouquinho desse livro. Mas não tem problema. O Chakra, cada um tem o teu, assim, na forma de ver. Dependendo do professor que você for, ele vai falar uma coisa, o outro professor vai falar outra coisa, a tradição budista vai falar uma coisa, a tradição hindu vai falar outra coisa, a tradição tântrica vai falar outra coisa. Não tem jeito. Você tem que ver o que que, para você, em um certo sentido, é verdade. Esse daqui vem num livretinho que eu comprei há bastante tempo no Mundo Verde da Vida, que era, que vinha com as pedlinhas dos chakras. E vale a pena para olhar só a parte do cristal, mas isso está dentro do outro também, tá? É um trabalho também de tornar mais acessível esse conhecimento dos cristais, etc. e tal. Interessante. Bom, essa é a parte que a gente vai, em algum grau, falar mais dedicadamente neste curso. Aqui é para falar um pouco sobre terapia sutis do Ayurveda, a cultura védica, etc. Essa palavra vocês já devem ter escutado ou na forma de mudras ou de mudras, que é a ideia de regular o fluxo de prana no nosso sistema, do prana maya-coxa, de uma maneira mais interna, farmácia interna, ok? Joga o prana para determinado setor, que ele vai atuar mais ali, ele vai gerar mais resultado ali. Então, essa é uma forma de auto-medicina do Yoga, do Ayurveda, talvez a mais poderosa de todos, porque ela é muito efetiva e muito simples. Tem vários livros de mudras ali, mas esse daí é só para vocês terem alguma noção. Esse daí eu comprei há pouco tempo. Mudras é que nem chakras, assim. Você vai ter que ficar batendo cabeça aqui e ali, até encontrar uma pessoa que você gosta, confia, acredita e sente que funciona. Falar, isso para mim é mudras. Você vai ver, mudras são formas que você faz com... Por exemplo, esse é um mudral bastante famoso, que Jesus usava, esse é um mudral bastante famoso, esse é um mudral bastante famoso, esse é um mudral bastante famoso, tudo isso, esse é um mudral bastante famoso, tá? Toda pose que você faz com a tua mão, ela é impactante no fluxo de prana no teu sistema. E um setor que desenvolveu muito isso também é a dança indiana, tá? Na dança indiana você vai ver muito os mudrais que aparecem e elas se comunicam com o teu sistema sem que você esteja muito consciente do que está sendo feito, mas aquilo está gerando um certo padrão de emoção, sentimento dentro de você. Que nem tem a trilha sonora no cinema, um mudraço, a pessoa faz isso para você e atualmente já tem um efeito, ok? Bom, a parte mais tradicional de escrita, de terapias sutis dentro do Ayurveda, normalmente está relacionada ao Diotis, que é a astrologia védica, junto com as gemas, que é uma parte da astrologia védica, e aí é o uso de gemas para ter efeitos terapêuticos. A parte de leitura da mão, porque para o Diotis, na verdade, o melhor mapa que você tem para ler da pessoa é a palma da mão. Então, o que a gente conhece como leitura de mão cigana vem da tradição védica, mas... É gema isso? Oi? Gema isso? Não, gema são as pedras preciosas, não são cristais no sentido que é baratinho, gemas são super cristais, ok? Então, tem três coisas que andam meio que juntas. A leitura de mão, astrologia e numerologia, tá? São as terapias sutis mais clássicas do Ayurveda. Cristais tem na forma de gemas, mas... Terapia de cor, tem também, mas assim, texto clássico falando sobre isso é mais nesses setores daí. Como é terapia de cor? É leitura da mão, leitura da fisionomia também, mas a mão é o mapa mais conciso. Você consegue, num certo sentido, ter uma boa noção de qual é o planeta regente da pessoa pela estrutura da face da pessoa também. Isso a gente vai conversar um pouco mais amanhã do estudo da face. É... e... Palm Street, em leitura de mão, Jyotish, astrologia e numerologia, tá? Que são, digamos assim, um mundo esotérico da história, né? A parte mais... Isso é tudo da Ayurveda? Dentro da cultura onde a Ayurveda tá inserida. Aqui tem um livro só, mas tem outros ali dentro, né? É só pra mostrar pra vocês alguma coisa sobre isso. que é o Vastu Shastra. Vastu Shastra... Vastu Shastra... Ah, não tô mostrando aqui. Esses livros daqui eu tô mostrando só... Peguei ali na biblioteca pra... a gente... ver se acorda. Enquanto isso a gente fica brincando de... O Vastu Shastra, ele é o análogo do Feng Shui, ou Feng Shui. Ou ele é a raiz, ou ele é um primo... É, tem quatro, cinco livros de Vastu ali. Mas, basicamente, o Vastu é o estudo da direção sobre a mente. Se você... Se eu aqui tô dando um curso com a minha mente voltada pro leste, a chance de eu ter clareza é muito maior do que se eu tiver voltado pra o oeste, por exemplo. Só pra dar um exemplo. Ok? Então, em um certo sentido, é bom essa organização dessa sala da forma como tá, pelo menos em algum grau, que eu tô com a mente clara, pelo menos. Então, isso ajuda a mente de todo mundo tá clara. Certo? O Vastu Shastra, ele é mais do que uma organização do teu escritório de acordo com as direções. ele também é a forma como você realiza determinados tipos de cerimônias com determinados tipos de finalidade. Por exemplo, se você quer fazer uma guerra pra destruir, provavelmente você vai fazer um encantamento, você vai fazer um ritual voltado pro sul. E aquilo dali vai ter uma atividade, uma potência de destruição muito grande. Agora, se você quer um estado mental mais agonhoso, você vai estar pro norte, etc e tal. Então, pessoal que conhece Feng Shui, pessoal que estuda arquitetura, etc e tal, a janela mais interessante é entrar pelo Vastu Shastra. Porque é um conhecimento muito interessante, muito efetivo e muito integrado dentro do sistema como um todo. Por último, eu queria mostrar pra vocês esse livro daqui, The Power of Rudraksha. Aqui não tem, peço nenhuma, Djapa de Rudraksha, mas vocês sabem o que é Rudraksha? Que é um negocinho pretinho, pequenininho, marrozinho. Djapa Mala? Djapa Mala é um conceito. Pode ser Djapa Mala de Sambra, pode ser Djapa Mala de Rudraksha. Daqui a pouco isso aparece. É o mais áspero. É o mais áspero, tá? E aí, é só assim, esse livro, ele mostra qual é a influência no corpo e na tua mente de uma Rudraksha de duas faces, de três faces, de quatro faces, de cinco faces, de treze faces. É pra mostrar que esse conceito do Ayurveda, de integração, é em um certo sentido absoluto. Tudo na vida vai ter que ser integrado dentro de alguns princípios fundamentais. Que é o que baseiam a terapia, a terapêutica sutil do Ayurveda. Não importa se você vai estar falando de cromoterapia, se você vai estar falando de murras, no braço, se você vai estar falando de cristal, se você vai estar falando de som. Tudo isso vai estar dentro de um único sistema teórico que vai se desmembrar de diferentes modulações. Mas não são coisas distintas. Entendeu? No Ayurveda, se você está mexendo com o chatabari ou se você está usando pérola, tudo aquilo meio que mexe no teu braço adato. O chatabari é aquele fito? É um dos fitoterápicos mais famosos do Ayurveda. Então, é só pra deixar claro que a perspectiva do Ayurveda é assim. Existe e aí agora a gente já está começando a entrar no conteúdo. Na hora do perguntas e respostas, eu vou lá buscar uma reflexão mais diferente pra vocês. Ahhhh! Bom, então, isso daqui foi uma apresentação geral do conceito de terapias sutis no Ayurveda. Eu já falei um pouco sobre isso que eu vou falar agora, mas eu queria retomar isso pra gente poder falar dos cristais, dos chakras e etc. Então, porque eu acho que a chance de vocês terem visto no vídeo que eu falei sobre isso é relativamente baixo. Qual vídeo? Ah, eu acho que está no sexualidade, mente e espiritualidade, isso que eu não falava. Mas, também tem alguma coisa em psicologia verde. É a ideia do porquê que essas coisas que a gente está fazendo funcionam e porquê que elas são tão abrangentes e tão impressionantes, certo? Tchau! 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 Tchau!